Fortaleza, tu és o time que virou minha cabeça O sangue que coloque corre na minha veia Um sentimento que nunca entenderão Somos teu golpe, tua alma, tua nação Oh Fortaleza, onde tu estejas eu te sigo No fanatismo é dado de pai para filho Veste teu manto já virou religião Canta teu hino quando acorda é minha oração Não vou parar de te apoiar Até na pele tatuei tua bandeira Fui batizado na cobranta azul vermelha A minha vida te pertence Fortaleza Eu vou parar de te apoiar Até na pele tatuei tua bandeira Fui batizado na cobranta azul vermelha A minha vida te pertence Fortaleza Salve, salve nação Razão Tricolor no ar Chegando aqui para mais um vídeo Um vídeo de apresentação Pediram, pediram, reclamaram, reclamaram Pediram, ah, Fortaleza precisa de goleiro Fortaleza precisa de goleiro E o Fortaleza contratou o goleiro Eu queria só saber se está ok Pessoal aí o áudio Se vocês estão conseguindo me escutar Porque eu comprei aqui um microfone novo E espero que esteja ok O áudio aí da live Se vocês puderem dar aí o retorno para mim Ficarei grato Então foi lá Fortaleza contratou Luan Poli Goleiro que estava no Atlético Goianiense Jogou, né, inclusive a Sul-Americana este ano E já teve passagem para o esporte Começou a base no Figueirense Esporte, né Foi campeão pernambucano pelo esporte E também campeão Massa, massa, gente Obrigado E também pelo Atlético Goianiense Vou passar aqui no chat de vocês O Jean botou aqui Boa tarde, Matheusinho, Fortaleza Vai contratar ou não? Fica aí A crença Vamos esperar, vamos esperar Que daqui a pouco pode estar saindo aí Ana Beatriz me mandou aqui um Boa tarde Cláudio Humberto Que venha para agregar mais um paredão Para o tricolor de aço E é isso que a gente sempre espera, né A gente sempre espera que as contratações Elas sejam para agregar O pessoal fica assim Ah, pô, contratou falando de tal É ruim, não sei o que Não quero Cara Se está chegando para o Fortaleza A gente tem que dar aquela confiança Acreditar que pode ser melhor A gente sempre quer o melhor para o Fortaleza E a Priscila Moreira Oi, gente Me escuta direitinho Escutamos, Priscila Pronto Está tudo posicionado aqui Acho que está bom Peraí Ops Estava bom, né? Estava bom Se for o primeiro goleiro É porque está pegando bola O importante é isso O importante é o goleiro que chegue Que se fixe, né? Infelizmente o Fernando Miguel De vez em quando está tendo umas lesões Então é sempre bom nós termos um goleiro Que nós possamos olhar para o banco e dizer Porra, esse goleiro aqui O Fernando Miguel está saindo Mas esse goleiro aqui vai segurar as pontas Vai defender bola, meu irmão E é isso que a gente espera do Luan Poli É... Roner Lima Não bote ninguém do Fortaleza no Cartola, hein? Ô, Reino Medo Cara, macho Deixa isso em off, pelo amor de Deus, cara Deixa isso em off Porque... Pai, nem Cartola eu jogo, velho Porque esse negócio de Cartola Fica gerando um negócio de Ai, vou torcer para não sei quem Eu quero ver por de outro time Eu quero saber só do Fortaleza Se eu pudesse escalar só o Fortaleza Eu escalar a areia Mas, revê, que negócio de falta Macho Esquece o negócio de Cartola Eu só torço um jogo Futebol e ir para o Fortaleza E acabou-se Né? Tá chocacazão Ok Tudo ok Menos no Cartola do time dali Rapaz Negado eu gosto de Cartola Meu irmão Boa tarde, Zé Welleson Ô, rapaz Obrigado, obrigado aí Fernando Sobral Não fazia falta Para não perder Pô, no cara Rapaz Eu não sei não essa história aí É o que dizem ali Para o outro lado da cidade Boa tarde, Cacá Tem como ser pior do que o Boé Cara Jaqueline Pelo amor de Deus Né? É... Assim Eu tenho um profundo respeito pelo Boeck Cara, muito grande mesmo Para mim o Boeck é um dos É um dos grandes nomes da história do Fortaleza E isso é... Ninguém tira dele Né? É... Pode estar essa fase ruim Mas ninguém tira do Boeck A grandeza de goleiro que ele é Na história do Fortaleza Ele foi um goleiro que levantou os principais Troféus Né? Então assim Acredito eu que a gente deveria ter O Boeck pode não estar passando para uma fase boa Mas acredito que nós Deveríamos ter um pouco mais de respeito Com a figura Boeck Junto com a instituição Fortaleza Né? Porque muita coisa que o Fortaleza conquistou Foi também com esse baita goleiro É... É... No gol Então assim Eu acho que ele tá... É... Pode se tornar um com a instituição Né? Ele pode ser mais um dentro do Fortaleza Além de apenas jogador E é o que eu espero aí Pro futuro Carlos Pinheiro Grande Carlão Lucas Ele conhece por Lucas Pelo nome oficial, né? Pelo nome de registro É... Porque ele é pai Do padrinho do meu filho Vim É... Lucas Parece que a torcida acalmou o coração Agora é o começo Pela luta De vaga Na Sul-Americana E acredito que o Carlão Lembra Que... É... O Atlético Paranaense Se eu não me engano Foi do ano 2018 No final do primeiro turno Tava na zona de rebaixamento E conseguiu terminar Em sétimo colocado Foi até com o... O acadêmico, né? Isso vai acontecer com o Fortaleza? Não sei Acho muito complicado Mas... É... Com um bom trabalho Dá pra fazer uma pontuação decente Dá pra conseguir chegar Numa... Numa posição legal Acredito eu em décimo Décimo primeiro Não vejo o problema Do Fortaleza Conseguir a pontuação Agora sim Tem que jogar Jogar a bola 46, 47 pontos O Fortaleza pode muito bem conseguir Jogando a bola Que eles sabem Esse time do Fortaleza Não desaprendeu Os reforços que chegaram Foram muito bons Pontuais E espero eu Que consigam ajudar O tricolor de aço A... Chegar na Sul-Americana E eu te falo Sul-Americana Pro time do Fortaleza Não é difícil Isso é eu que tô falando Eu assumo essa responsabilidade Dessa fala Fortaleza Na Sul-Americana É um time pesado É um time pesado É... Matheus Vidal Enquanto Cara E especulações Quem sabe Pode chegar Pode chegar Vamos esperar Júlio Cavalcante Disseram Pro Jussa É... Que fazer gol Dava Pôs no cartelo Ele meteu dois contas Aí é negativo, né? Pô, aí é foda Matheus Vidal É refúgio ou não? Cara, não tá bem no Corinthians, né? Mas é aquele negócio É... O jogador tem que saber Ser bem aproveitado, né? E às vezes Nesses times grandes Dito grandes, né? Do eixo Times grandes do eixo, né? É... Eles não conseguem aproveitar A internet daqui tá caindo O wi-fi do Psy, é? Deu só uma oscilada agora, Priscila Mas foi rapidinho Tá, vamos ver Rezar aí Bota o joelho no chão Pra estabilizar Antes do Polo chegar Meu Deus Vai ficar só minha careca aqui Ó, e o joelho no chão É... Então, assim Espero eu que o Matheus Vidal Consiga render Caso venha, né? Não é nada confirmado ainda Mas caso venha o Fortaleza Ó, pessoal Põe aí no chat O que é que vocês querem Que eu pergunte pra ele, viu? Boa Se eu tiver mais de uma Hoje tá lotada Acho que hoje vão ser menos perguntas Mas... Se eu tiver mais oportunidade Eu vou escolher uma Na hora Se eu tiver mais oportunidade Se eu tiver mais oportunidade Eu vou escolher uma Pergunta do chat Pra fazer Massa Priscila e Priscila Moreira Dando voz a vocês do chat Vocês não merecem Mas ela vai dar Viu? Mas... Esse aí que passou de terno É o Alex Santiago, né Priscila? Ela tá mutada agora Acho que ela não deve ter ouvido É... O Carlão botou aqui, ó Boa é que está na história Independente de hoje Exatamente, cara Independente de qualquer coisa Ele tá na história Lucas Alisson Foi assim que eu te conheci Continuo sendo, meu querido Só que aqui O pessoal me batizou de Cacá E ficou Cacá E é isso aí, né? Cacazão Acho que essa é a primeira vez No Brasileirão Que a torcida leonina Se sente mais confiante Na competição Até porque Não temos mais competições extra Nosso momento chegou E acredito até O Rony Pela fala do Benevenuto Nos últimos jogos Falando sobre Aqui é o sol Que tá pegando aqui no braço Falando sobre a questão de Cara, falta atenção O time cria e tal O Voivoda também Ter mudado algumas questões No esquema tático dele Ajudam a torcida A ter esse feedback De Pode confiar que esse time pode mais E outra A pontuação do Fortaleza No campeonato Se você vê Esse campeonato é muito pareio Então o Fortaleza Que tava em último Mas ainda Tava 8 pontos Se a gente for lembrar Dos campeonatos anteriores Cara O último colocado Tinha 8 pontos Na curva da montanha Na passada do primeiro Pro segundo turno Então você ficava assim Ah, esse time aí já era Então o Fortaleza Era o último colocado Mas era o último colocado Que tinha uma boa pontuação Porque 15 pontos não é bom Mas tinha uma boa pontuação Para aquele posicionamento Então a vitória do Fortaleza Eu deixo o Fortaleza A 3 3 pontos E mais uma vitória De sair da zona de rebaixamento E isso é muito bom E a Priscila tá entrando duas vezes Tá me ouvindo, Priscila? Não, ela vai ficar só com um agora Mas não sei como é que ela consegue fazer isso não Mas Mas então é isso, Rony Eu acredito que o Fortaleza Tem muito essa questão agora Eu tô só fazendo tem muito essa questão agora De Tá vendo realmente o trabalho E acredito aí Se o Fortaleza A Ká tá ouvindo ok Porque eu mudei de rede Contestando que tá ok, né? E aqui também Tudo ok? Tudo ok Alô, teste É, pronto Pronto, já vai começar, tá? Vai começar Tô entrando na sala Bota aí, tela cheia, por favor Papelinha, esse buchinho Aí, ó Apesar do estoque de bolo, papelinho e tudo Nós nunca fizemos E aí? Tá um pouquinho Só a imagem tá um pouquinho travada Mas acho que dá pra gente acompanhar Bom, boa tarde Obrigada pela presença de vocês Também obrigada pela presença do Luan E o Fortaleza A gente vai fazer duas perguntas Pra cada repórter, tá? E Luan, seja muito bem-vindo A fortaleza E muito sucesso Com essa camisa Que é de noite A gente vai começar A nossa palavra O Fortaleza E depois A gente vai A palavra do Luan E vamos pra Transportes E a gente Inicia a entrevista Para assistir Pode começar Boa tarde Prazer em falar com vocês Mais uma vez Feliz A apresentação do Luan Fortaleza Todo mundo sabe Nós perdemos o Max Que é o nosso modelo Que é a intenção de sair Apareceu a situação Pra ele Para o Brasil Nós não podemos Pender o jogador Jogador há 13 anos No clube Começou bem Na academia de base Chegou o profissional Nos ajudou E chegou a hora De sair, né? A correria Pra buscar Uma reposição Num nível Que o Max Foi aqui Ou até melhor Então Começando A pesquisar A correr No mercado Em busca Dessa atleta E graças a Deus Nós chegamos No Luan O jogador Que tem contato Com o Atlético Mas Graças a um bom relacionamento Que o O Vaxon Por exemplo O Atlético Tem com o Marcelo Com todos Na equipe Fortaleza A princípio Era o torre Liberar o Luan Mas depois Acabou cedendo De uma necessidade Que nós tínhamos E pela relação Nós conseguimos Essa liberação No Luan Se entregou a delegação Não viajamos Para Cuiabá Mas correu Para regularizar Porque temos O Fernando Miguel Que estava Voltando De uma lesão Sabemos Como é que Poder Agravar novamente A lesão Por quanto A regularizar o Luan Já se entregou A delegação Foi bem percebida E a gente só Deseja que você Ter muito sucesso Aqui no clube Você sabe Que aqui o clube Realmente é uma família Todo mundo Que chega aqui É abraçado E passa a fazer parte Dessa família E você Eu tenho certeza Que você Tem tudo para fazer História aqui no clube Como Outros atletas Que estão Nosso grupo aí E vai nos ajudar Muito Nesse Momento difícil Que nós estamos Passando ainda Conseguindo uma boa vitória Agora fora de casa Mas deixando Uma situação delicada E eu tenho certeza Que você vai me ajudar Muito nessa sequência Da competição Boa tarde Primeiramente Boa tarde a todos Sou Luan Poli Goleiro De 29 anos É um prazer Estar Primeiramente Vestindo As cores Do tricolor Que possível Mais um leão Que passa na minha vida Tenho muito orgulho De isso E agradecer Também Principalmente A oportunidade Do presidente Nosso diretor Aqui E tenho certeza Que vai ser Uma história De muito sucesso Uma caminhada Com muitas glórias Assim como foi Em todos os lugares Que eu passei E vou lutar Pelo espaço Para cada dia Dar o meu melhor Principalmente Conquistar títulos Que foi Que aconteceu Em todos os lugares Que eu passei Então vou buscar isso Lutar cada dia O meu espaço Principalmente Ter a confiança Da comissão técnica Para que Quando eu estiver Pronto para jogar Dar uma melhor edição Agora vamos para as fotos Boa Pode abrir esse caixa E pegar a camisa E pegar a camisa Dois Que vai ser E pegar o mesmo Pode esperar Obrigado. A verdade é o meu filho. 8 meses de aniversário dele. Acho que ele tem 25 anos. Segura o escudo aí, por favor. Valeu. Fazer o olho, né? Fazer o olho, né? Apareceu, hein? Não precisa conversar. Já vai com o outro. O meu nome do filho. Luca. Oi. Aqui também tem uma camisa do sócio torcedor, é isso? Isso. Bom. Obrigado. 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 Vou repetir mais uma vez. Essa camisa é linda, velho. Boa tarde, Luan. Priscila Moreira do Razão Tricolor. Seja bem-vindo. A primeira pergunta, a gente... O Fortaleza passou por uma oscilação do gol nesses últimos tempos, né? Inclusive, você vem para agregar um time de grandes goleiros, Marcelo Boec e Fernando Miguel. Mas, a gente vê que, com o Voivoda, nenhum ainda teve uma sequência, né? Uma continuidade, assim. Temos um goleiro titular. Às vezes a gente não sabe, realmente, fica em dúvida quem vai ser titular quando a gente espera a escalação. O que é que foi conversado com você a respeito disso? Você vem, né? O Max saiu, teve uma proposta e você vem aí. Foi conversado algo no sentido de veio para ser titular, vai ser segundo goleiro. O que é que você espera, também, em relação a isso? Boa tarde, Priscila. É um prazer estar falando contigo. É... Goleiro é uma posição um pouco complicada, né? Porque, infelizmente, só joga um, né? E não tem como adaptar para essa posição. Mas, eu chego para somar. Independente se eu jogar, óbvio, vou lutar todos os dias para conquistar a posição. Mas, sempre respeitando meus companheiros, principalmente elevando o nível dos goleiros de Fortaleza. É isso que eu busco. Dando o meu melhor no dia a dia nos treinos. Quando eu tiver oportunidade é rápido, literalmente com as duas mãos. Como você falou aí na sua apresentação, quando você estiver pronto para jogar. Em relação ao condicionamento físico, como é que você chega ao clube? Estou bem. Estava treinando. Estou em 100% nas minhas condições. E pronto para dar sequência sem que tiver oportunidade. Obrigada. Boa tarde. Eduardo Trovão, futebolês. Queria saber se você já teve na sua carreira, esses 29 anos de vida na sua carreira, alguma experiência desse tipo? De chegar no time numa situação que tem um turno para fazer uma campanha histórica, para tentar fugir de um rebaixamento, uma zona de rebaixamento que está com Fortaleza desde praticamente a primeira rodada. Você já viveu isso? E qual foi o desfecho? Você conseguiu um final feliz ou não? Sim. Infeliz no esporte, eu tive essa experiência. Eu cheguei em 2019, na reta final ali, justamente depois de um período que fala do Brasil, para compor elenco, quando eu era novo. Naquele momento, infelizmente, o desfecho não foi positivo, mas no ano seguinte a gente subiu. E principalmente em 2020 foi onde eu tive uma sequência antes do gol. A gente estava numa situação também um pouco complicada, enfim, em contratações, um time um pouco abaixo do nível. Mas a gente conseguiu se livrar do rebaixamento que era o principal objetivo do ano. Então, estou com todas as minhas forças para fazer com que a gente saia o mais rápido possível dessa situação. Uma das coisas que chamou muita atenção no Fortaleza é a torcida. Você sabe disso até porque no Nordeste tem muita essa cultura, né? Da torcida abraçar mesmo o time. Você estava no esporte, você deve ter visto isso. O que você já sabe da torcida do Fortaleza? Porque em 2020, contra o Fortaleza, no título lá no esporte, não tinha torcida no jogo daqui. O Fortaleza vence o jogo por 1 a 0, mas não tinha torcida. O que você já viu? O que já te falaram? Já te mandaram algum vídeo, alguma coisa assim? O que você pode falar também para esse torcedor? comparecer ao jogo contra o Internacional, que é imprescindível para as pretensões do clube? A torcida, de certa forma, acompanha o clube. É um clube gigante, um clube que está em ascensão de futebol. Eu já joguei contra com a torcida aqui e fora daqui também, onde a torcida sempre acompanhava, principalmente no esporte, que é a questão do Nordeste. Então, sempre ouvi falar muito bem. E sempre que eu joguei contra com a torcida, a torcida sempre foi muito difícil. E ela não vai ser dado um dia de outra forma. Vai ser muito difícil para o adversário, botar a favor dessa massa. E, como eu falei, dando o meu melhor dentro de campo, para que ele saia do estado sempre muito feliz. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda à Porta Leia. Estimando os lados. Onde já foi falado, né? A Porta Leia teve essa ostentação entre o torcedor e o goleiro, nessa comissão técnica do Goiboda. Você já conhece o Fernando Miguel, né? Você já disputou posição com ele no Atlético Inimense, com praticamente metade de uma temporada, certo? E tem colegas, né? Que já é um ano consagrado dentro do clube. Então, é uma disputa bastante acirrada que você vai ter. Quero saber como que você pretende ganhar minutos para mostrar o seu potencial, tanto para a comissão técnica, tanto para a torcida de Fortaleza, que, enfim, costuma ter uma relação, assim, muito boa com os goleiros que atuam pelo clube. Com certeza. São dois grandes goleiros. Fernando, eu tive a oportunidade de trabalhar no passado com ele, um cara excepcional. Marcelo, eu já tive um pouco de contato com ele. É um grande ídolo aqui de Fortaleza. Respeito o máximo pelos dois. Mas, como eu falei, para eu conquistar isso, eu vou ter que trabalhar dentro de campo. E assim vai ser. Sempre foi assim na minha vida. Sempre dando o meu melhor. Sempre buscando o meu espaço. E vai ser dessa forma. Respeitando os dois. Trabalhando em conjunto. E respeitando o que estiver jogando. E, consequentemente, eu vou buscar o meu espaço dentro de campo. Conquistar a confiança do Goiboda para que, quando eu tiver a oportunidade, poder dar uma sequência. O futebol também se modernizando cada vez mais. E a posição de goleiro, ela vem cada vez mais sendo exigida também. Principalmente jogar com os pés. O goleiro é cada vez mais acionado como a partida de futebol. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas suas habilidades. Como é que você se sente mais confortável jogando uma partida? Se você gosta de trabalhar com os pés? Se você acha que você se encaixa nesse estilo de um esquema que o Goiboda monta utilizando o goleiro? Eu acho que a posição de goleiro realmente é uma posição que evolui constantemente. Principalmente nos últimos tempos. E eu, por ser um goleiro de novo, também acompanho esse processo. Eu gosto de jogar com os pés, sim. Mas sempre fazendo o básico, sem correr riscos. Eu acho que o goleiro é uma posição de segurança. A gente tá ali pra não errar, principalmente. E dar confiança pro time. Então, sempre jogando com segurança. Eu gosto de jogar um pouquinho adiantado também pra fazer uma cobertura, enfim, uma bola longa. Mas o que o professor pedir, com certeza, a gente vai tentar fazer da melhor forma. Obrigada. Bem-vindo, olá. Obrigado. Sou o Max, do Guadalhão. Um fato curioso que me chamou a atenção quando logo sai o seu nome na semana da Intense Goiânia, de lá pra cá? Que... Diferente de outros jogadores, você possui uma característica. Que eu nunca tinha visto. Você tem um canal no YouTube. Ensina... Pessoas a como chutar um tiro de meta sem medo, mais alto e nem assim. Como é que tu trabalha no dia a dia pra... Fazer isso? Bom, eu não vi um vídeo lá que você bota no canelo na cabeça, mas fala em relação aos outros jogadores. Inclusive no vestiário. Todo jogador tem aquele espaço fechado, é um espaço de concentração. Como é que tu utiliza essas ferramentas? Então, isso é até um fato curioso, assim, porque realmente não se viu muito, né? Mas isso é uma coisa totalmente à parte, assim. Eu não interfiro diretamente no nosso campo, no nosso vestiário, nas coisas que a gente executa no dia a dia. E isso é totalmente à parte, assim. Nos meus momentos de folga, nos meus momentos de lazer, ou alguma hora que não esteja todo mundo junto, ou justamente alguma hora de comemoração, onde a galera tá mais se contraindo e tal. E, obviamente, com autorização prévia de todo mundo, né? Mas justamente isso é uma coisa que anda em paralelo. O meu foco principal e total é dentro do campo. E até a oportunidade de falar surgiu como uma ideia da minha esposa, onde eu recebia muitas mensagens de meninos querendo saber como é que era estar dentro dos bastidores, realmente, e saber um pouco mais da posição de goleiro, né? Então, ela deu a ideia, na época do esporte, ah, começa a fazer vídeos, assim, nas horas vagas, enfim, não interfira realmente dentro do teu dia a dia no futebol, pra ajudar esses meninos, né? Aquele que sonha um dia se tornar goleiro, enfim, estar no ambiente do futebol. Aí foi onde eu comecei. Obviamente, meu foco, mais uma vez, principal é o futebol, e isso nas horas vagas, quando tem um tempo e tal, eu encaminho o convívio, alguma coisa assim. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Você já esteve presente lá na vitória diante do Cuiabá. Perquete, né? Exatamente. Eu queria saber o que deu pra sentir do grupo, o que o pessoal conversou e realmente foi um espírito, sei que você não estava nos jogos anteriores, mas quando o pessoal conversou, já foi um espírito diferente, um espírito de uma equipe que vai buscar e vai conseguir realmente cumprir esse objetivo de se manter na Serie A? Cara, o que eu senti realmente foi uma equipe muito amiga, amiga mesmo, assim, que se uniu, não sei se estava acontecendo isso antes, mas enfim, todo mundo muito junto, querendo e buscando o mesmo objetivo, que é justamente sair dessa situação. e foi demonstrado dentro de campo, uma equipe guerreira, uma equipe que na hora que teve que jogar no jogo, uma hora que teve que se defender, porque o jogo às vezes pede isso também, se defendeu todo mundo junto. Então, foi isso que eu vi dentro do vestiário, foi a sensação que eu tive, que além de todo mundo ser muito amigo dentro do vestiário, foi também muito amigo dentro de campo. Eu queria saber, queria também saber qual foi o melhor momento seu na carreira, assim, que você considerava em 2020 um esporte, onde você teve uma grande sequência, você começou um ano como titular lá do Atlético-Goianiense, foi campeão em Goiânia, acabou perdendo espaço, também queria que você se pudesse explicar essa situação, né? Eu sei que é natural, às vezes o goleiro acaba falhando, o Andorla e tal, mas não teve falhas críticas, né? Que acabam perdendo espaço depois de alguns jogos. Sim, então. Acredito que a minha melhor sequência de jogos realmente foi no esporte, onde a gente conseguiu fugir de um rebaixamento quase evidente, pela oportunidade. O ápice de todo jogador acho que é um título, e foi o que eu tive nesse ano, meu primeiro título jogando no estadual. Enfim, goleiro é uma posição que precisa de irregularidade. Naquele momento eu oscilei realmente em alguns jogos, e o Atlético tinha três recentes grandes goleiros, então qualquer um que jogasse tinha que estar em seu nível máximo. Acabou a sequência que eu gostaria, mas enfim, quem veio atrás agarrou com todas as novas, e tá ajudando até hoje. Encerramos a entrevista com a ativa apresentação do goleiro do Bóligo. Obrigada, seja bem-vindo novamente. Também obrigada, Zé de Patelim, e obrigada pela presença de vocês. Obrigado, gente! É isso, prazer! Prazer! O que? O que? O que? O que? A florzinha, né? O que? Os caras saem lá. Os dois agora? Os dois agora? Essa caixa é linda. Essa. Vou pedir, Ana Beatriz, vai ser agora. Juan, pode mandar um alô aqui para a galera do Razão Tricolor? Fala, Razão Tricolor, Juan Polly. Muito feliz por assistir as coisas aqui do Tricolor do Cílio. Vamos embora, vamos juntos buscar os objetivos do Clube do Ano. Obrigada. E aí, o aluno homens. Eu não sei se não travou. Espero que eu tenha tentado. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Foi isso, galera. Alô, Ana Beatriz. Beijo, gente. Beijo. Travou bem pouquinho. Cara, é porque a internet... Deixa eu ver aqui. Minha calvície. Porque a internet lá do PC é meio ruim, viu, velho? Mas estão melhorando lá, estão a gente na sala de imprensa. Acredito que vai ficar bem melhor depois da reforma, viu? Então vamos lá, pessoal. Voltar aqui para o nosso papo rapidinho. Eu estava vendo aqui o Instagram do Poli, né? Do Luan Poli. E ele tem alguns tutoriais. Ele mostra a coisa pessoal. É um Instagram bem... Como a gente pode dizer? Híbrido, né? Tem algumas coisas profissionais, alguns tutoriais bem legais dele mesmo, ensinando como é a defesa, treinamento de goleiro e tal. Vida pessoal, coisas que ele recebe, fotos com a família e tal. Então, tipo, ele é um cara bem ativo nas redes sociais. E tem esse tipo... É tipo um vlogger, né? De como é que é ser goleiro. Mostrando a realidade do goleiro no dia a dia. Muito massa mesmo. Essa comunicação que ele tem. O Fortaleza podia muito bem utilizar isso para a divulgação. Cara, aí se garante, viu, velho? A sala de imprensa do... A internet da sala de imprensa está igual a do Castelão. Cara, pior que a do Castelão é pior. Porque nem tem. Nem tem, velho. Nem tem. Vamos lá. Rapidinho aqui, ver o que vocês estão falando. A Bárbara está baixa. Matheus Vidal, tal. A Priscila representa demais. O Carlos Pinheiro, relembrando aquilo que eu estava falando, né? O Ederson era refugio no Corinthians, meu irmão. Cracassa e Leão. Meus cumprimentos à Priscila. Vai receber as perguntas. A da Ana Beatriz foi perguntada, né? A Priscila perguntou a pergunta da Ana Beatriz, né? Sobre a chegada dele. A Esté mandando boa tarde. O papelinho fala para dentro, né? E por falar em fala, cara. O cara tem uma voz bonita, viu, Luan? Dá até vontade de falar assim. Pô, boa noite, gente. Vamos aqui falar mais uma vez pelo Fortaleza e tal. Tem uma voz bonita, cara. E ele lembra um pouco o Boeck. Só que o mais novo, né? O Boeck está um pouco mais rodado, se a gente for dizer assim. Aí, ó. O homem tem a voz de rodeio. Segura, Pio. O Fábio Gomes botou aqui, ó. Ah, boa. O goleiro bom antes tinha. Já saiu o Felipe Alves. Cara, acho que se quiser ficar falando do Felipe Alves, ele está lá no São Paulo. Se quiser ir lá, pode continuar. Dá, meu vim. Priscila é o melhor jornalista. Ela vai agradecer, gente. Ela vai agradecer. Priscila, no momento, o titular é o Fernando Miguel. Sim, sim. Mas caso venha a necessitar, né? O Luan Poli pode pegar essa posição. Esperamos nós que nós tenhamos paciência. Porque o Fernando Miguel chegou, teve alguns jogos. A torcida não teve paciência com ele. Não esperou ele amadurecer no gol do Fortaleza. Teve falhas? Teve. Eu estou dizendo que ele não teve falhas. Mas acredito que nós fomos muito pacientes com o Fernando Miguel. Quando eu falo nós, eu falo torcida. Então, como sou torcida do Fortaleza, eu me incluo também. E hoje a gente está vendo que o Fernando Miguel é um baita de um goleiro, né? E tinha gente que falava que ele não era tudo isso. Era por causa da defesa do Atlético-Guaniense. Mas ele fazia parte da defesa do Goianiense, né? Então, o Fernando Miguel veio, trouxe mais seguridade ao gol do Tricolor de Aço. Espero que continue assim. E caso a gente não tenha o Luan, ou caso a gente não tenha o Fernando Miguel, que o Luan Poli, ele possa fazer essa função com maestria, né? Quem está na bancada do Razão, Zé Wesson. Pô, obrigado, velho. Obrigado. É muito bom ser comparado a um baita de um profissional. Eu não vou falar mais de Felipe Alves. Quem quiser falar de Felipe Alves tem os canais da torcida do São Paulo. Vá lá, que já faz mais de um ano que esse cara foi embora do Fortaleza. Aí já é demais. Pronto. Uma coisa legal que o Luan falou. É isso, Luan. Muito bom. O básico bem feito. Cara, o pessoal fica, ah, mas o goleiro tem que saber sair jogando com o pé e tal, e tal, cara, se o Voivodo não pede para que o goleiro saia jogando com os pés, que nem o Rogério Senna, né? Então, assim, se ele souber fazer o básico, é ótimo, ótimo. Ele tem que fazer o que tem que ser feito, bem feito. É isso que a gente tem que esperar dele. Saber defender e tal. Jogar com os pés é um plus. É algo a mais. É para mim que nem o goleiro que pega pênalti. Exemplo, o Everson, o goleiro do Palmeiras, ele desde 2019 não pega um pênalti. Não pega um pênalti desde 2019. Eu acho que o último pênalti que ele pegou foi contra o nosso rival. Você vai dizer que o Everson é um goleiro ruim porque ele não pega pênalti? Não. Agora, ele é um bom goleiro, e quando ele é necessário pegar debaixo das traves, ele está pegando. Agora, passa um pênalti ou outro, infelizmente, isso acontece. Valorizar o que? Exatamente. Valorizar os que estão e honram a camisa tricolor. Esse é o principal, cara. A Mariana Lúcia botou aqui, ó. Ciclos se fecham e outros se abrem. Sorte para quem chega e para quem já foi. Exatamente. O Edvan Gomes, bora leão com razão, pega o express e solta o leão e solta o leão. Glória e tradição é nóis. O Kaique completou a foto, o Tricorcast. E é bom que tem mídia para todo mundo, cara. Tem mídia para quem gosta de ser mais descontraído, para quem gosta de falar um pouco mais sério, de quem é meio termo. Ontem a galera do live do Luan, tradição, estava falando coisas... Quem quiser vá lá, depois assiste a live dos caras de 30 mil, cara. Que foi uma resenha. Foi muito massa mesmo. Um alô... É, pessoal, travam um pouquinho, viu? Gabriel Xavier, grande Gabriel. Precisamos de uma boa disputa de goleiros. Isso que o Leão Poli vai trazer junto com o FM. E é isso aí, cara. O goleiro tem que trazer a segurança debaixo das traves. E espero eu que o Luan traga isso junto com o FM. O FM já está demonstrando essa segurança. E nós esperamos que o Luan Poli faça esse plus. Ele dê essa segurança a mais ao gol do Fortaleza, porque a gente está precisando. O Fortaleza volta a campo neste final de semana. O Lohan Chienes botou... Boa tarde, Nobres. Boa tarde, meu querido. O Fortaleza volta ao final de semana. O Campeonato Brasileiro tem essa semana inteira para treinar, para relaxar a cabeça, para se focar no próximo jogo. Descansar, o principal. Faz muito tempo que o Fortaleza não tem uma semana cheia para poder trabalhar, para poder descansar. Vamos ter. E espero eu que no fim de semana o Fortaleza consiga jogar bem contra o Internacional, que vai pegar uma pedreira nesse meio de semana. O Internacional vai jogar pela Sul-Americana. E os caras querem esse título. Eles vão jogar com força máxima. E espero que o Fortaleza se aproveite desse momento que o Internacional vai passar. O Roner colocou aqui, o Cacazão, tentando prospectar o máximo... Tentando prospectar o próximo ano. Suposições. O Juan Poli poderia ser titular no fim do contrato do FM. Cara, eu acho que o Fernando Miguel, dependendo de como ele vá este ano pelo Fortaleza, acredito que ele possa renovar o contrato. Porque goleiro é assim. Goleiro pode jogar até os 40 anos em bom nível. Em ótimo nível. Alguns goleiros declinam no nível, quanto mais velho. Mas a maioria dos goleiros que eu vejo, quanto mais velho, melhor eles ficam. Porque eles precisam de reflexo e explosão. Não é que vai embora. Eu acho que depois dos 40 realmente vai-se embora. Mas até 39, 40 ali, eles conseguem ainda dar um caldo. Eu acho que o Fernando Miguel ainda joga pelo menos esse ano mais dois. Mas assim, o Luan Poli é uma visão de futuro. Eu tenho essa visão. Que o Luan Poli, ele possa ser uma visão do Fortaleza nos próximos anos aí. Se ele conseguir se firmar no gol tricolor. O que tem água do Atlético-Guaniense? Só goleiro bom. Assistiu o jogo ontem contra o Nacional do Uruguai. Cara, não assisti o jogo do Atlético-Guaniense. Estava assistindo o jogo da Libertadores. Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo. Mas, cara, o Atlético-Guaniense é um time organizado. Para mim, eu acho que não é um time que mereceria cair. É um time que eu acho legal o trabalho que está sendo feito lá. Os caras são bem respeitosos e tudo. Então, eu acho que... E é um trabalho bem feito. E acho que trabalhos como esse merecem ficar na Série A. Porque tem time aí que está pouco se lascando, pouco se lixando. E rasgando dinheiro. E o Atlético-Guaniense, a gente vê que é um clube que ele preza por uma boa administração. Igual o que o Fortaleza vai ter agora. Expectativa de público para o domingo. Cara, menos de 40 mil. Eu estou maluco. Está ouvindo? Menos de 40 mil. Eu não quero conversar com vocês. Beleza? 40 mil no Castelão para empurrar, velho. É promoção. É tudo, brother. É tudo. Então, vocês têm que empurrar. Vocês têm que empurrar. E quando eu falo vocês, eu falo torcida. Eu também vou estar torcendo, empurrando. Eu acredito que eu não vou conseguir ir para o jogo. Porque eu vou estar... É até por isso que eu estou um pouco sumido. Eu estou fazendo os estudos aí. E domingo vai ser aí o grande momento. Mas espero que quem puder ir para a Arena Castelão vá, empurre. Torça. Torça pelo Fortaleza. Porque, cara, só tem a gente pelo tricolor de aço, cara. Eu sei que a gente fica puto. Não, Fortaleza não sei o que. Mas, cara, só tem nós. Só tem nós. Só tem nós. Domingo, no mínimo, 40 mil. O Rony Caique. É porque disseram que houve uma sondagem do Fortaleza ao goleiro Ronaldo. Que é um bom goleiro, por sinal. Cara, tem muito bom goleiro por aí, cara. Um goleiro e goleiro novo. Kaká, lembra do jogo do Estudiantes lá na Especial? Falei que você quer dar o tipo... Ih, cara. Ih, beleza, Lohan. Fala, lembro, lembro. Que ela estava do meu lado. Lembro sim, bicho. Cara, muito massa, muito massa. E eu acho legal. O pessoal reconhece a gente. Fala com a gente no meio do estádio. Pô, legal. Espero rever vocês mais vezes pelo estádio. Prometo que eu vou mais vezes, cara. É porque o time está focando em outras coisas na vida. E, infelizmente, eu não posso ir para o estádio agora. Eu sou sócio torcedor. Eu posso ir quando eu quiser. Porque eu tenho a entrada liberada. Mas é aquele momento que a gente está focado em outras coisas. Mas eu nunca deixo de acompanhar o Fortaleza. Eu assisto aqui em casa. Faço as minhas lives aqui com vocês. E é isso. Mas no final tudo vai dar certo. E a gente vai para todos os jogos do Leão ano que vem, cara. Obrigado, obrigado, obrigado. Somos nós por nós contra todos. Literalmente, exatamente. Dentro e fora de campo. O Leão vai sair da zona em cima do canal. É melhor ainda. Cara, meu irmão. Vamos deixar guardado isso aí. Vamos deixar guardado. Daqui a duas semanas. Já tem ajeitando o terreno para esse jogo aí. Vamos esperar. Vamos esperar. É importante. É jogo a jogo. Então, vamos esperar que o jogo contra o Internacional dê tudo certo. É mais uma semana de descanso. Aí o Fortaleza pega o nosso rival. Aí vamos ver. Aí vamos ver. Até lá é tudo suposição. É tudo loucura. É tudo gritaria. A sua função hoje? Aqueça. Fique caladinho. Ajeite o espírito. Fortaleza no final de semana jogando contra o Internacional. Compareça. Compareça. Compareça que o Fortaleza precisa de todos nós. Beleza, gente? É isso aí. Era uma live de apresentação. Bate-papos aqui com vocês rapidinho. Espero que tenham gostado da live. Deixe seu like. Essa live vai ficar gravada. Quem estiver assistindo depois, cara, tem o botãozinho aqui do Valeu Demais. Manda aí um valor caso vocês queiram ajudar aqui o canal. Beleza? A gente até mandou aqui. Cacazão, domingo vai ser 3x1 para o Lion. Bota 3x0. 3x0. Vamos ser mais confiantes do nosso leão. Não vamos deixar de se fazer em gol, não. 3x0 para dizer assim, ó, Fernando Miguel Paredão, né? Então é isso aí, pessoal. Vou me despedindo de vocês. Faça, comente, curta, compartilhe essa live com a galera. E vou mandar aqui para vocês um beijo. Hoje, quarta-feira, tem live. É 21 horas, aquela livezinha de 21 horas com vocês. Para a gente falar um pouco mais sobre Fortaleza, ver esse final de semana. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Amanhã, dia 4, tem sorteio. Aproveitar que os 80 não saiam, não saiam. Fiquem, fiquem. Aproveitar que amanhã tem sorteio no Café com Razão. 8h30 da manhã. Cacá, vamos sortear o quê? Cara, uma brusa. Vamos sortear uma brusa. Uma blusa do Fortaleza. Vou até aqui, ó. Mostrar para vocês aqui, ó. Vão lá no Instagram do Razão Tricolor. Tem duas postagens. Temos dois sorteios, né? Sorteio de cinco igresses. Cinco pares de igresses, né? Junto com a Bet Cris. Para o jogo contra o Internacional. E nós temos também um sorteio mara para vocês. Sorteio maravilhoso. Quem estiver saindo da live vai perder, viu? Ó. Vou compartilhar aqui com vocês a tela rapidinho. Menininho, trabalhando. Chrome. Pou. Estão vendo aí, ó. Sorteio de uma camisa oficial do Fortaleza. Ah, Cacá, qual o modelo? Qualquer um. Cacá, qual o tamanho? Qualquer um. Nós vamos sortear, né, essa camisa amanhã. O sorteio será nesta quinta-feira, às 8h30, no canal do Razão Tricolor, no YouTube, no programa Café com Razão. Então é 8h30 da manhã. E o que é que vai ser, ó. Imagina ganhar uma camisa oficial do Fortaleza. É bom demais, né? E mais, o tamanho e o modelo da camisa fica a seu critério aí, ó. Já pensou, meu irmão? Tem essa. Essa aqui é linda demais. Amo essa camisa. Tem a modelo que é mais azul no lugar do vermelho. E vermelho no lugar do azul. Tem a tradição. Claro que tem modelo que você quiser. Camisa de... Camisa que você puder. Em comemoração aos 20 mil inscritos do canal Razão Tricolor no YouTube e também em parceria com o quadro Café com Razão, direcionamos nossos queridos Manoel Filgueira e Cacazão e iremos sortear uma camisa oficial do Fortaleza. Pra participar é necessário curtir a foto. Essa foto aqui, ó, que tá aí na imagem pra vocês. Curta essa foto. Marcar duas pessoas nos comentários, como o pessoal fez aqui, ó. Comente duas pessoas no comentário. seguir o Razão Tricolor no Instagram e se inscrever no canal do Razão Tricolor aqui no YouTube. Beleza? O sorteio válido é até quinta-feira, dia 4, amanhã, ó, às 8h30 da manhã. Então você vai acordar de manhãzinha cedo, você não vai fazer nada. Você vai pro sorteio mesmo. Imagina. Cara, isso é melhor do que fazer amor matinal. É legal de o cara acordar. Ah, vamos fazer amor não. Vou ganhar uma camisa do Leão. Tu é doido mesmo. Isso aqui é melhor do que qualquer orgasmo. Então, ó, lembrando, amanhã, 8h30 da manhã, Forta, aqui no canal do Razão Tricolor, camisa do Fortaleza na faixa. Vá lá, se inscreve aqui no canal, segue lá no Instagram e comenta com o nome de duas pessoas. Marca duas pessoas lá. Beleza, pessoal? Comenta, compartilha, deixa o like e vamos nessa. Não está compartilhando... Ai, cara, não acredito. Cara, está lá no Instagram do Razão. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Está no chat. Fui mal. Não compartilhei a tela porque eu estou sozinho, né? Ficou complicado. Mas deixei aí pra vocês nos comentários o link da postagem. Beleza? Um beijo, um abraço. Deixa o like, compartilha e comente. E é isso. Valeu. Estou falando demais, já estou cansado. Quero ir pra casa. Falou! Meu amado Tricolor Você é minha razão Você é...